Um conteúdo muito interessante que se trabalha no antigo 8ª série, atual 9º ano do ensino fundamental, a gente verifica quando se conversa muito aspectos sobre oxidação. E o que que vem ser oxidação de uma forma geral, e como tem esse caráter inter e entre disciplinas, a forma de trabalhar, podemos verificar que uma reação de oxidação muitas vezes tem o que? Uma perda de elétrons, e ocorre às vezes o que a gente pode dizer que ocorre também a redução, mas vamos se deter na oxidação. O conceito clássico de oxidação pode ocorrer em três circunstâncias básicas. É quando se adiciona oxigênio, que a gente vai verificar agora, quando uma substância perde hidrogênio ou quando a substância perde elétrons. Mas vamos se deter nessa primeira hidrogênio quando se adiciona oxigênio numa substância. Um exemplo muito clássico das saladas, de frutas, de uma forma geral, tende a escurecer quando fica ou entra em contato com o oxigênio. E um recurso que se utiliza muito, numa forma geral, é colocar, digamos, a vitamina C presente em frutas cítricas, vamos dizer assim, com o limão, para impedir que esse fenômeno ocorra. Mas vamos lá, como é que eu posso explicar e mostrar ou demonstrar isso, né, para uma sala de aula, né, usando recursos básicos. O que que vocês vão precisar? E é até bem interessante assim, né, se torna até divertido, né, para introduzir a questão do assunto. O que que vocês vão precisar? de uma banana. Isso mesmo, uma banana, né, banana, né. Solicito, né, pode ser um desenho próprio, mas pode ser baixado na internet, etc., né, uma figura qualquer, né, como vocês podem verificar se tem uma figura, né, comum. E o que que vocês vão fazer, né, vocês vão tatuar uma banana, né. Vamos lá. Vamos fixar de uma forma geral aqui, para melhorar o nosso trabalho. Recursos, né, são simples, né, pinta adesiva. No caso aqui eu vou utilizar o ponteiras, mais homológico, mas pode ser agulha, alfinete, né, eu vou utilizar duas aqui, uma para dar um melhor acabamento, né, e eu vou, né, realizar esse, vamos dizer assim, ó, vamos encarar isso como uma tatuagem, né, na banana, né. E até para ficar mais estilizado aqui, né, a nossa experimento, que tem um caráter também mais de brincadeira, aqui, olha só, vocês vão percorrer todo o contorno do desenho. Botei o barulhinho tradicional aqui para parecer que estamos fazendo uma tatuagem na banana, né, não é brincadeira, né, vocês vão percorrer, claro, vocês estão verificando, eu estou fazendo todo o contorno principal, né, aqui, na nossa tatuagem, né. Por outro lado, vocês vão fazer isso por um tempo, percorrer todo o desenho em si, na verdade, né, de forma que vocês, né, agridam, vamos dizer assim, rompam, né, a... Casca. A gente vai entender o que é oxidação, isso aqui é bom para a gente começar a entender o assunto em si, né, e uma forma até mais divertida de iniciar esse assunto, né, como eu falei, né, a gente vai trabalhar a questão, né, quando... Ela se ganha, né, se entra em contato com o oxigênio, posteriormente vamos trabalhar aspectos mais que envolvam o ganho e a perda, né, a gente vai ver que... Vamos falar em oxidação também falamos em redução, né, o que que vai acontecer, né, primeiramente, né, eu vou... Fazer todo, né, vocês podem pegar um desenho mais simplificado, né, mas também pode, né, se gosta, assim, um desenho mais trabalhado, porque o efeito final é bem bacana, né. Aqui eu vou fazendo, recorrendo todo o contorno do nosso desenho, depois eu vou fazer um pequeno acabamento... Vou fazer um pequeno acabamento aqui, né, para melhorar, vou usar essa aqui que tem a pantalha mais fininha, de uma forma geral, mas só para dar um acabamento no nosso desenho aqui, né... Você vai fazer esse clássico com uma experiência simples. Bom, depois que eu fiz todo o esboço, o contorno do desenho, eu vou dar uma aperfeiçoada, ou digamos um melhor acabamento no próprio desenho. A gente pode, devagar aqui, retirar sem mudar a própria questão da casca. O contorno aqui já está feito, já dá para verificar. E agora o que eu vou? Eu só vou, digamos, aperfeiçoar o que a gente já fez aqui no desenho. Prementi isso. Eu posso fazer sombras, fica mais fácil. De forma que é só agrida, de leve, a casca. E faça, de forma geral, ela ter contato internamente com o oxigênio. O que a gente vai precisar agora? Só para vocês verem, o efeito não está completo. Vocês vão precisar de tempo. Daqui uns 20 minutinhos a gente volta e a gente vê o resultado final. Tranquilos? Feito! Bom pessoal, encerramos, como vocês viram. Ficou a nossa banana tatuada. Sugestão de nome de banana, né? Tem rosa tatuada, gander roses e banana tatuada, né? Bom, fica o experimento para vocês iniciarem a questão da oxidação. E o bom desse material aqui, né? E até para vocês pensarem, quem é meu aluno sabe, né? Lembra de uma discussão que a gente fez? Banana. É um fruto ou um pseudo-fruto? Afinal de contas, estamos falando de ciência também. Mas o bom, depois da nossa banana tatuada aqui, é que, né? Podemos comer o nosso experimento. Até uma próxima! Tchau! 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 Obrigado.